Não pode ser 2012, o novo século, velhos erros se repetem Não dá pra entender o fim do mundo Todos criaram a certeza alimentando essa ideia Isso é uma absurda evolução A natureza se transforma, todos ignoram que é nossa vez da extinção Não pode ser Será que ninguém vê? Não pode ser Não dá pra entender, não pode ser Será que ninguém vê? Não pode ser Não, não, não Aqui se faz, faz, também se paga O seu dinheiro não, não vale nada E essa é a lei do retorno Reflita bem e jogue o jogo Essa é a lei do retorno Reflita bem e jogue o jogo Não pode ser 2012, o novo século, velhos erros se repetem Não dá pra entender o fim do mundo Todos criaram a certeza alimentando essa ideia Isso é uma absurda evolução A natureza se transforma, todos ignoram que é nossa vez da extinção Não, não pode ser Será que ninguém vê? Não pode ser Não dá pra entender Não pode ser Será que ninguém vê? Não pode ser Não, não, não Aqui se faz, faz, também se paga O seu dinheiro não, não vale nada E essa é a lei do retorno Reflita bem e jogue o jogo Essa é a lei do retorno Reflita bem e jogue o jogo Temos a chance de mudar E acabar com a ignorância Temos a chance de mudar Ensinando nossas crianças Temos a chance de mudar Muda, mudar Muda, mudar Muda, mudar Agora é tarde Agora é tarde Tarde de unir no cor do sol O vermelho se mistura com o mar Ondas que se quebram E nos lembrando a importância da esperança E tudo que eu quero E tudo que eu quero Eu corro atrás Não há nada que canse E não há nada que me canse Oh Mais um dia você me falou Que eu não iria mudar No meu barco você pulou Nadando sem olhar pra trás Mas um dia você me falou Que eu não iria mudar No meu barco você pulou Nadando sem olhar pra trás Não acreditou Não acreditou Não, não, não acreditou No meu amor No meu amor No meu amor E não acreditou Ela não acreditou Não, não, não acreditou No meu amor No meu amor No meu amor Agora é tarde Agora é tarde Parte de um lindo pôr do sol O vermelho se mistura com o mar Ondas que se quebram Nos lembrando a importância da esperança E tudo que eu quero Eu corro atrás, não há nada que canse Não há nada que me canse E não há nada que me canse Foi de força aquilo me derrubou Pois a vida pôde me ensinar Eu sigo a linha do horizonte Com a certeza que hoje mereço mais Eu mereço muito mais Eu mereço muito mais A coreta de... Agora é tarde Eu mereço muito mais Ah, ah, ah Quando fecho os olhos Eu não ouço nada Eu vejo imagens boas Animais e pessoas Chego mais perto de Deus Chego mais perto de Deus Chego mais perto de Deus O passado é forte Nem que seja por instante Dentro da minha mente O presente corte Corro junto com o mundo Pra não errar novamente Por isso fecho os olhos Por isso fecho os olhos Chego mais perto de Deus Deu deus, 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 deus Chego mais perto de Deus Chego, chego, chego mais Perdido no abril do pensamento Ideias fogem junto com o vento Ansiedade confunde os sentimentos Insanidade conforta os novos tempos Perdido no abril do pensamento Ideias fogem junto com o vento Ansiedade confunde os sentimentos Insanidade conforta os novos tempos Cause now he's been wonderful And I will And I will And he's precious like this Because now he's sweet For the first time you were E se a semente não brotou, não souberam semear Muitos homens ele matou pra poder nos governar E se a semente não brotou, não souberam semear Muitos homens ele matou pra poder nos governar E as histórias que me contam, os livros não vão encontrar, não vão Foram de vários sobreviventes que tentaram lutar, lutar, lutar Contra o sistema hipócrita que sempre nos dominou, nos dominou Lamentando e chorando pra quem nunca chorou Contra o sistema hipócrita que sempre nos dominou, nos dominou Lamentando e chorando pra quem nunca chorou Por isso eu digo, não, não, não basta reclamar Ó meu amigo, nós temos que lutar, lutar, lutar Contra o sistema hipócrita que sempre nos dominou, nos dominou Lamentando e chorando pra quem nunca chorou Contra o sistema hipócrita que sempre nos dominou, nos dominou Lamentando e chorando pra quem nunca chorou Sistema Hipócrita que sempre nos dominou, nos dominou Sistema hipócrita, sistema Hipócrita, sistema Hipócrita, sistema 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 Não vou mais chorar, não vou mais sofrer, eu tenho que te esquecer, vou superar, me adianta, aprendendo a viver. E o que ficou, ficou, e o que se foi, nunca mais vai voltar, e as palavras que você me disse, não, 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 nunca mais vão se repetir. Lembra do passado, do presente, do futuro, que nós mesmos planejamos, ficou tudo em rascunhos, e na fogueira estão queimando. Não vou mais chorar, não vou mais sofrer, eu tenho que te esquecer. Vou superar, me adianta, aprendendo a viver. E o que ficou, ficou, e o que se foi, nunca mais vai voltar, e as palavras que você me disse, não, 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 nunca mais vão se repetir. Lembra do passado, do presente, do futuro, que nós mesmos planejamos. Ficou tudo em rascunhos, e na fogueira estão queimando. E as palavras que você me disse, nunca mais vão se repetir. Lembra do passado, lembra do passado, do presente, do futuro, que nós mesmos planejamos. Ficou tudo em rascunhos, e na fogueira estão queimando. Eu... Eu... Espero que tenha 잘 Me deixe toda a vidção. Ficou tudo, nós mesmos mayores, euenes Tentei. Ficou tudo, qualquer coisa, meu. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Nunca imaginei Que fosse desse jeito Tentei disfarçar Ser forte e não chorar Não quis acreditar Foi um bar que te perdeu E ficou saudades Lembranças Imagens do que foi bom Histórias bonitas E outras de que nasce perdão Saiu pela cidade Pensando no agora E o que vou fazer Eu sigo minha vida No peito eu levo Eu guardo você Sim Música 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 Tentei disfarçar Ser forte e não chorar Não quis acreditar Não quis acreditar Suas galhas bonitas Música 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 Saio pela cidade, pensando no agora e o que vou fazer Eu sigo minha vida, no peito eu levo, eu guardo você E ficou saudade E ficou saudade, saudade, saudade E ficou saudade Saiu pela cidade Ficou saudade, saudade E ficou saudade E ficou saudade E ficou saudade No limite do meu corpo eu pude ver Que minha alma consegue compreender E que nas noites os casos são bem diferentes E várias vidas estão tristes ou contentes Uma noite conta várias histórias E no outro dia nos resta a memória Uma noite conta várias histórias E no outro dia nos resta a memória Positivas, negativas São várias histórias Sem começo e fim Sem continuação Sem continuação Uma noite conta várias histórias E no outro dia nos resta a memória Uma noite conta várias histórias E no outro dia nos resta a memória E no outro dia nos resta a memória Só quero um dia ter muita memória E no futuro vou lembrar dos meus amores Das minhas vitórias E no outro dia nos resta a memória Uma noite conta várias histórias E no outro dia nos resta a memória Uma noite conta várias histórias Uma noite conta várias histórias E no outro dia nos resta a memória E no outro dia nos resta a memória E aí Não quero mais ficar nesse clima com você Mulher Na vida eu quero paz, eu quero é viver Sem guerras Eu vou te sequestrar Te levar para o mar Não quero mais brigar, guerriar Eu só quero te mostrar o que é viver Te mostrar Que a vida nos ensina que o bom é o amor Amor Todo mundo quer viver em paz Tem gente que procura mais guerra Não quero mais ficar nesse clima com você Mulher Não quero mais saber De brigas Eu quero te levar para ver o mar Eu quero te levar para mergulhar Comigo nos meus sonhos bons Como eu gosto de você Mulher Não quero mais brigar Não quero mais ficar Assim com você Assim com você E a vida nos ensina que o bom é amar Eu sigo no meu canto aprendendo Sabendo a me levantar Conseguindo Conseguindo E equilibrar Há tantos jeitos de viver Agora eu quero paz Quero te levar para mergulhar Nos meus sonhos e planos que eu fiz para você Nos meus sonhos e planos que eu fiz para mim e para você Vamos calma Vale, vamos obter Nos meus sonhos e planos que a pessoa Vamos obter Vamos obter Vamos obter Vamos obter E vamos obter Vamos obter Podemos viver em paz, podemos ter sonhos, belos sonhos. Lua me traz lembranças daquele lindo sorriso, daquele jeito de criança, esse caminho que trilhei Para nunca mais deixar de esquecer, os momentos lindos que passem, os momentos lindos que passem, é. Lua linda, me mostra segredos do universo, pra que eu possa escrever belas canções e lindos versos, Pra que eu possa escrever belas canções. Lua linda, me mostra segredos do universo, Pra que eu possa escrever belas canções e lindos versos, pra que eu possa escrever belas canções. Para ela, que me faz feliz e continua do meu lado, como eu sempre quis. Para ela, que me faz feliz e continua do meu lado, como eu sempre quis. Lua linda, me mostra segredos do universo, pra que eu possa escrever belas canções e lindos versos, Pra que eu possa escrever belas canções e lindos versos, pra que eu possa escrever belas canções. Lua linda, me mostra segredos do universo, pra que eu possa escrever belas canções e lindos versos, pra que eu possa escrever belas canções e lindos versos, pra que eu possa escrever belas canções. Música Música Eu não consigo pensar em nada, quando estou com você. Eu não consigo pensar em nada, é um sentimento inexplicável, é bom dar vontade de viver, sentimento inexplicável. Música Da água do mar, refletia o azul dos céus, das nuvens, pude ver, que era um cor de mel e do perfume de todas as flores. Música Eu não consigo pensar em nada, quando estou com você. Música Eu não consigo pensar em nada, eu consigo pensar em nada, é bom dar vontade de viver, e se me encontro perdido, eu logo procuro um abrigo. Eu não consigo pensar em nada, eu consigo pensar em nada, eu consigo pensar em nada, é bom dar vontade de viver. É bom dar vontade de viver É bom dar vontade de viver É bom dar vontade de viver Não consigo pensar em nada É bom dar vontade de viver